Bom dia, crianças, tudo bem? Vamos lá para a nossa terceira videoaula. Peraí. Terceira videoaula, tá? E nós vamos estar falando, o nosso título hoje, da nossa aula, é artigo da divulgação científica. Qual que é o objetivo? Ler um artigo de divulgação científica e compreender a sua composição, seu estilo e a sua função, tá? Então, o objetivo é esse, que vocês venham conseguir compreender um artigo de divulgação científica, tá bom? Vamos lá. Artigo de divulgação científica. O artigo de divulgação científica tem como função principal tornar o público o resultado de pesquisas e descobertas científicas. Sabe, um texto de divulgação científica, ele não tem, ele é mais difícil de compreender. Então, por isso que eles escreveram, né, os artigos, usando uma linguagem, assim, mais fácil, de fácil entendimento, né? Para que nós possamos, as pessoas, qualquer pessoa, consiga compreender. Usando uma linguagem que permita o cidadão comum entender como esse trabalho é feito, quem são os pesquisadores responsáveis e que conclusão chegaram. Então, por exemplo, no livro de vocês, aqui lá na página 36, né? Tá tudo riscadinho, porque eu tava fazendo algumas anotações, né? Então, aqui na página 36 tem um artigo, né? E aqui ele explica que o texto, ele, de divulgação científica, ele tem uma linguagem, assim, própria, né, desse tipo de texto. Então, ele não é de fácil acesso. Por isso que eles, digamos assim, convertem, né, esse texto em artigo, para que consigamos todos entender. E esse artigo que tá aqui no livrinho de vocês, ele é muito legal, ele fala do que pensam os animais, né? Então, assim, eu gostei muito desse texto e eu já tinha ouvido, né, alguma coisa, assim, nesse gênero de um outro artigo. Mas, assim, é muito interessante, vocês vão gostar, tá? Fala, assim, o que pensam os animais, né? Que os animais, eles são inteligentes e, às vezes, a gente não leva isso muito em consideração. Ele fala até, assim, a forma de nós tratarmos o nosso pet, né? Que ele falou que o cachorro, ele é muito, ele é muito sensível, ele tem, ele age, às vezes, como criança. Eu não vou contar. Depois vocês vão lá, leem e, para responder as questõezinhas que estão, que estão mais à frente, tá bom? Que característica tem esse gênero textual, né? Aqui, a minha hostinha ficou em cima do que tá falando, ó lá. Característica desse gênero. Quais são as características, ó? Expor um conteúdo de natureza científica, ou seja, de algo que já, né, foi pesquisado, tá? De um texto que é verídico, que foi pesquisado. Transmite conhecimento de natureza científica, né? Apresenta dados concretos, então, que são dados realmente, que são verdadeiros, né? Não é qualquer coisa, não é fofoca, não é dito popular, não é senso comum, né? É algo realmente concreto que eles pesquisaram, que eles foram a fundo pra chegar a alguma conclusão, tá? Usa uma linguagem clara, que é o que eu acabei de falar no slide anterior. A diferença do texto pra o artigo é que o artigo tem uma linguagem mais clara, né? Que facilita você entender, tá? Apresenta verbos flexionados, predominantes do presente do indicativo, tá bom? Então, deixa eu subir de novo o meu rosto aqui. Até agora eu não consegui um lugar exato pra colocar essa câmera. O gênero de divulgação científica vincula dados e conceitos do campo científico para a comunidade geral. Pela leitura desses textos, o leitor entra em contato com o resultado de pesquisas científicas realizadas ou que estão em andamento em uma linguagem acessível. Geralmente são publicados em jornais, revistas ou em sites especializados. É o que eu acabei de falar, tá? Então, é fácil, um artigo você consegue entender. A linguagem é fácil, tá? E só lembrando que ele é extraído de um texto científico, né? Porque o texto, ele tem aquela linguagem peculiar, né? Que não é qualquer pessoa que vai entender. Então, aí, através do texto, eles escrevem os artigos. Pra nos ajudarmos a compreender melhor aquela descoberta, digamos assim, tá? Vocês vão fazer essa atividade no livro, tá? Então, vocês têm da página 34 à página 39, tá? Pra vocês responderem as questões, tá bom? E na nossa próxima videoaula, nós vamos entrar na questão de parênteses e aspas. Aí, depois, tem o uso adequado lá dos porquês, né? De como podemos entregar os porquês, né? Por que é de tantos porquês? Aí, nós vamos estar falando um pouco sobre isso, tá? E eu vou fazer uma videoaula pra responder, fazer a correção dessas atividades, tá bom? Porque na segunda-feira, nós já teremos, teremos, perdão, nós teremos algumas atividades pra responder. E, inclusive, crianças, lembram do artigo que eu pedi pra vocês? Artigo não, perdão. Do anúncio publicitário. Falando de artigo, misturou tudo aqui. Então, o anúncio publicitário, eu tinha dito que era pra nós fazermos na nossa videoconferência, né? Apresentar a nossa videoconferência. Eu estou pensando em... Pedir pra que vocês me mandem via WhatsApp. Pra ficar... Porque eu acho que o tempo vai ser curto. Temos duas atividades pra... Duas atividades pra corrigirmos, né? E eu acredito que não vai dar tempo de estar fazendo a apresentação por videoconferência. Então, assim, façam, né? O anúncio publicitário. Teve alguns alunos que já tiveram algumas dúvidas me perguntando e nós já conversamos pelo WhatsApp. Se você ainda tiver... Se sendo assim, você tiver ainda alguma dúvida, você... Me chama pra que eu possa estar ajudando você. Tá bom? E essa correção aqui eu vou fazer a videoaula e vai estar lá escrito correção da videoaula 3, digamos assim, né? Aí, quando vocês abrirem, vocês vão saber o que a gente está corrigindo, tá? Então, fica assim, tá bom? Vocês façam o anúncio publicitário e faz um videozinho e manda. Eu acredito que vai ser mais fácil do que nós fazemos na videoconferência. Teve alguns alunos que deram essa ideia e eu achei bacana, tá? Então, vamos fazer assim, que vai ser mais fácil pra nós e aí fica a próxima videoconferência pra nós corrigirmos aquelas atividades anteriores, tá bom? Um beijo, fica com Deus. Até a próxima.